Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre odontologia integrativa aqui no YouTube. Meu nome é doutora Grace Snard, eu pratico e ensino odontologia integrativa para os profissionais da saúde, para os dentistas que querem transformar as suas carreiras, que querem alavancar aí os resultados, transformar vidas, ser um dentista que trabalha com alto nível de conhecimento que relaciona a saúde oral e saúde sistêmica e que conhece um método mais fácil e mais rápido de alcançar resultados com segurança sem sair da ética profissional. Isso é possível através da odontologia integrativa e através do meu método é possível um processo rápido e fácil começar a praticar de forma muito segura, responsável e com ética. Eu gostaria de falar hoje para vocês aqui, através do meu canal do YouTube, sobre o ginseng. O ginseng é um fitoterápico e os fitoterápicos, eles podem ser usados por dentistas com fins odontológicos. Então, eu quero trazer para vocês algumas dessas ferramentas de potencialização de resultado na cavidade oral que são possíveis e melhoram a inflamação, melhoram a saúde como um todo e melhoram também as manifestações orais decorrentes de um corpo inflamado, de um corpo com excesso de açúcar, com excesso de oxidação, seja pelo estresse, seja pelo estilo de vida. Então, eu quero falar para vocês principalmente a respeito do gerenciamento de estresse. Se nós temos um profissional que se preocupa com o todo dos pacientes, assim como é um profissional da odontologia integrativa, o primeiro passo que esse profissional precisa se preocupar é com o sistema imune dos teus pacientes. Ao melhorar o sistema imune dos pacientes, nós vamos ter uma melhora na qualidade da saúde bucal. O sistema imune é o primeiro pilar para quem pratica uma odontologia integrativa de forma séria, de forma ética, com muita responsabilidade. Ao melhorar o sistema imune, tudo melhora. Uma das coisas que mais afeta o sistema imune e que todos nós estamos suscetíveis, principalmente nos dias de hoje, é o estresse. Então, por isso o ginseng, ele entra nesse cenário realmente trazendo um benefício para aqueles pacientes que estão vivendo um estresse constante, independente de qual seja o motivo. O ginseng, ele pode atuar nesse sentido, melhorando, dando uma adaptabilidade e uma resistência ao estresse para esse paciente que pode estar sofrendo de algum conflito, de alguma situação e que isso vai se manifestar na cavidade oral, como, por exemplo, gengivite, periodontite. Isso, se a imunidade dos pedeiros estiver muito comprometida, pode evoluir para uma perda óssea. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui não é para todo mundo. Qualquer combinação, qualquer posologia, qualquer ativo que eu fale aqui para vocês, são dosagens e indicações que devem ser sempre avaliadas cuidadosamente e prescritas de forma individual. Nunca nós devemos generalizar uma prescrição, principalmente a nível sistêmico dos nossos pacientes. O ginseng, ele é de uma família de plantas. Ele é um suplemento alimentar e ele deriva de vários tipos de ginseng, tá? Nós temos o ginseng asiático, o americano, o siberiano, mas todos têm a mesma função, tá? E o ginseng, ele pode ser usado na forma de chá, na forma de raiz, na forma de extrato, soluções, cápsulas, comprimidos. Temos muitas bebidas também no mercado que contém o ginseng. E até como cosmético, ele já tem sido comercializado. Então, nós temos muitos produtos à base de ginseng, mas nós devemos sempre procurar aqueles que têm uma fórmula que seja o mais natural possível. Existem algumas alegações em relação aos benefícios do ginseng. Então, se você tem aquele paciente, por exemplo, que está com o sistema imune comprometido, e ele relata pra você, por exemplo, que ele é um paciente que ele está passando por estresse, o ginseng pode ser um fitoterápico de eleição. O que os estudos dizem sobre o ginseng? Que ele aumenta principalmente o desempenho físico, o que inclui o desempenho sexual, porque ele ativa as mitocôndrias. Ele também tem uma ação na parte mental. Quando nós falamos em estresse, um dos primeiros sinais de que a pessoa está passando por estresse é a questão dela não conseguir ter um foco, ter uma concentração. Então, quando o excesso de estresse afeta a saúde mental, a pessoa perde o foco. Então, o ginseng, ele entra contribuindo, melhorando a saúde mental dos nossos pacientes. Ele vai ter um efeito como um todo. Então, ele tem um efeito adaptogênico. O que quer dizer um efeito adaptogênico? Ele aumenta a energia, ele aumenta a resistência aos efeitos nocivos do estresse. E o estresse também, ele traz junto com ele o envelhecimento precoce. Então, existem algumas alegações em relação ao uso do ginseng. Por quê? Porque ele reduz a glicemia, ele aumenta o HDL, que é o colesterol mais pesado, mais denso, que é um colesterol que é chamado de colesterol bom. Ele melhora também a hemoglobina. Ao diminuir a glicemia, ele melhora a hemoglobina glicada. Ele estimula principalmente o sistema imunológico. Ele atua também no sistema nervoso central e ele tem muitos efeitos benéficos, principalmente nas funções imunitárias. O que nós podemos observar como um efeito adverso do ginseng? Ele pode, dependendo da quantidade ou nos primeiros dias que a pessoa está usando, ele pode causar um efeito de nervosismo ou excitabilidade em excesso. Então, isso pode ser um dos efeitos adversos que os nossos pacientes relatam ali nos primeiros dias, mas depois de uma semana, normalmente, ele vai diminuir. A capacidade de concentração ao usar o ginseng pode também melhorar muito e a glicemia, ela vai baixar mais do que o normal. Então, tem que ver se os pacientes que estão usando o ginseng já não são pacientes que têm uma glicemia baixa, porque eles podem ter, por exemplo, hipoglicemia. Em razão do ginseng possuir um efeito semelhante ao estrogênio, então, gestante, mulheres que estão aumentando, não devem utilizá-lo, tá? Assim como crianças também. E existem alguns relatos também na literatura, nas pesquisas, que falam sobre efeitos colaterais graves, como crise de asma, aumento da pressão arterial, palpitação, e em mulheres na pós-minopausa, pode até levar a um sangramento uterino. Para muitos indivíduos, para muitas pessoas, o gosto do ginseng pode ser desagradável. E agora, eu queria falar um pouquinho sobre as interações medicamentosas. Bom, o ginseng, ele pode interagir com ácido acetil salicílico, com anti-inflamatórios, não esteroides, e principalmente com corticoides, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento, sempre isso é muito importante, que nós possamos saber o que nossos pacientes tomam, né? Quais são os medicamentos que eles estão usando, como é a vida do nosso paciente fora do consultório odontológico. O que ele faz, que hora que ele acorda, que medicamentos ele toma, o que ele come, isso é muito importante quando a gente vai fazer uma prescrição, um fitoterápico. O ginseng, ele também pode aumentar as concentrações séricas de alguns fármacos. Então, por exemplo, ele pode aumentar os níveis séricos de alguns medicamentos, o que vai levar a uma intoxicação hepática. Então, sempre nós temos que ver a dose, e também nós temos que ver se o nosso paciente, ele não é um paciente, por exemplo, que já tem uma glicemia baixa, se é um paciente que está tomando medicamento, se é um paciente que tem algumas complicações em relação à cardiopatia. Mas ele é muito bem indicado, realmente, para tudo que está relacionado a um efeito adaptogênico, né? Que é como eu disse pra vocês, ele vai aumentar a energia. Então, aquela pessoa que está exausta por conta do estresse, o ginseng, ele pode entrar aumentando a energia e a resistência aos efeitos nocivos, né? Lesivos que o estresse e o envelhecimento trazem para a saúde daquelas pessoas. Quando nós melhoramos o sistema imune do nosso paciente, nós temos, consequentemente, uma melhora na qualidade da saúde bucal. Periodontite, gengivite, perda óssea. Lembrando que a perda óssea e a perda do dente, ela só vai ocorrer se nós tivermos um paciente que está com o sistema imunitário comprometido. Lembrando que, para que as doenças orais, elas se desenvolvam até que chegue numa perda dentária, uma perda óssea, a imunidade do hospedeiro é muito relevante. Então, quanto mais a gente cuidar da saúde como um todo do nosso paciente, mais resultados nós teremos em relação à saúde da saúde bucal. O nosso corpo, ele está interligado, né? Então, nós não temos como agir num lugar sem agir no outro. Mas o que a gente tem que saber a respeito de quando nós indicamos, né, um fitoterápico para os nossos pacientes? O Brasil é o país que está na quinta posição do ranking mundial da indústria farmacêutica. Então, sempre que nós pudermos indicar um fitoterápico que tenha uma ação de planta, uma ação natural, sempre vai ser melhor do que indicar um medicamento, tá? E aí eu quero trazer para vocês vários estudos, tá? Existem muitas evidências que mostram os efeitos e as limitações também em relação ao ginseng. Bom, os estudos mostram que, primeiro, ele dá um reforço na função imunológica, porque ele modula as citocinas inflamatórias. Então, chuva de citocinas, qualquer tipo de inflamação, o ginseng vem modulando. Ele tem um efeito anticarcinogênico, tá? Além disso, ele vai diminuir os níveis de glicose sanguínea com esse paciente. O nosso paciente tem aí níveis de glicose mais alto. Ele melhora a função cognitiva e ele também atua na fadiga mental, física e emocional. Então, nós podemos ver que ele melhora muito a função cognitiva e, principalmente, nas pessoas que tiveram perda de memória associada ao estresse. Então, referências, nós temos muitas referências que dizem respeito ao ginseng. E sobre a fitoterapia, eu sempre gosto de dar um embasamento pra vocês. Então, existe, sim, efetividade clínica das plantas medicinais e da fitoterapia pra saúde mental e pra qualidade de vida. Existem estudos que mostram isso. Então, nós não podemos deixar de lançar mão disso, né? Tudo que vem da medicina natural, ela pode ser um complemento pra aquela medicina, pra aquela odontologia que é a odontologia convencional. Bom, a odontologia, ela é uma profissão que exerce um benefício pra saúde do ser humano, tá? Pra coletividade. Então, é dever de nós, que somos cirurgiões dentistas, nos atualizarmos sobre os conhecimentos profissionais, técnicos, científicos, culturais, pra que nós possamos exercer o pleno desempenho do nosso exercício profissional. E, desde 2008, o CFO reconhece e regulamenta o uso das práticas integrativas e complementares à saúde bucal. Em 5 e 6 de junho de 2008, foi realizado um fórum de regulamentação das práticas integrativas e complementares à saúde e foi discutida essa regulamentação de fitoterapia, de acupuntura, terapia floral, laser terapia, levando-se em consideração as recomendações da OMS. Então, segundo a OMS, saúde não é só ausência de doença, é sentir-se bem, é sentir-se saudável, é ter energia, qualidade de vida, é sentir-se feliz. Então, saúde inclui um todo, não é simplesmente não ter uma cárie. Nós precisamos entender se o nosso paciente realmente está com saúde. Então, cabe ao cirurgião dentista aplicar o conhecimento científico que foi adquirido na clínica, diagnóstico, fazer indicações e uso de evidências científicas dos fitoterápicos, das plantas medicinais nos procedimentos odontológicos. Então, promover o embasamento e o uso dessas plantas medicinais, identificando qual é a melhor fórmula utilizada para tal fim que encontra-se na cavidade oral. Então, quando a gente fala do ginseng, a gente vai usar ele principalmente para a melhora do sistema imune. Dessa maneira, nós iremos promover uma saúde de forma multidisciplinar e um manejo do controle das manifestações orais, dando um bem-estar para o nosso paciente. Se você gostou desse vídeo e você se interessa mais por essa odontologia, eu quero te convidar para entrar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e baixar o meu e-book. O meu e-book é totalmente gratuito. Você vai entrar lá, são mais de 80 páginas feitas com muito carinho, com muita dedicação. Nesse e-book, você vai entender o que a odontologia integrativa faz, o que a odontologia integrativa pode atuar, como são as leis, o que a gente consegue de benefícios com ela e um pouquinho do meu trabalho. Então, através desse e-book, você vai conhecer mais de mim e mais da odontologia integrativa. E aí você pode entrar também aqui nos links e vai encontrar vários cursos. Eu sou criadora da Academia Brasileira de Odontologia Integrativa e através da Academia Brasileira eu tenho os meus cursos. Os cursos online, presencial, pós-graduações, especializações. Então, tem um formato para todos os cursos que vai atuar, que vai oferecer aí para os cirurgiões dentistas maneiras de ingressar na odontologia integrativa, lembrando que existe uma forma correta e didática de fazer essa odontologia. E esse é o método que eu ensino. Então, se você já faz odontologia integrativa, se você já pratica e você quer saber, entender como fazer isso de forma séria, como fazer isso de uma forma coerente com os conhecimentos que você já tem, essa odontologia integrativa é para você complementar a odontologia convencional, mas entender que existe um conceito, um processo, uma didática para fazer isso de forma rápida e fazer isso de forma séria e responsável. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você indique para alguém que você sabe que precisa ouvir essas informações, que você possa também curtir aqui esse vídeo, se inscrever no meu canal para que você tenha sempre as atualizações e os conteúdos chegando aí na sua casa, onde você estiver. Então, muito obrigada por enquanto e até o próximo vídeo.